Eu acho que essa televisão praticamente já é, hoje já é residual, não é? Eu acho que a maioria das pessoas tem hoje acesso aos canais de cabo e, portanto, têm um leque imenso de opções, não é? 200, 300 canais e, portanto, eu acho que hoje as pessoas fazem todas zapping e acho que as pessoas, de facto, escolhem o que vêem, não é? E, portanto, os tais canais em sinal aberto, não é? Que impunham uma determinada programação que as pessoas tinham que ver e que não tinham alternativa, isso acabou, mesmo no contexto de televisão, já para nem falar de outros meios, mas o cabo, de facto, veio permitir que as pessoas tivessem uma panóplia imensa de opções e, depois, toda a evolução tecnológica que se tem registrado também ao nível da televisão permite que hoje, de facto, as pessoas possam construir a sua própria grelha de programação e possam escolher a hora em que querem, no fundo, ver um filme terminado ou um noticiário ou, portanto, no fundo, as pessoas podem recuperar a emissão, gravar, ver quando desejam, portanto, há uma ou outra liberdade de escolha completamente diferente, portanto, a televisão e a experiência de ver televisão em Portugal mudou completamente, não é? E, portanto, isso, obviamente, que também influencia os modos de consumo, não é? Quer da informação, quer do entretenimento dos cidadãos, portanto, houve nessa matéria uma autêntica revolução.